Olá, olá! Voltamos à sua companhia aqui no seu programa preferido, Maria Helena, o seu ponto de equilíbrio. Hoje vamos ter consultas e também vai ficar a saber quais são as previsões para o seu signo. Este programa é feito para si com muito carinho e amor. Fique desse lado porque vai adorar o programa. Inscreva-se para ter uma consulta comigo aqui no programa, claro que sim. Vamos lá. Marque agora mais 351, segui 210-929-040 ou então envie um e-mail para amigamarilena.pt e ponha-me a sua questão. E agora vamos à primeira consulta? Bora lá, venha daí comigo. Vou então ler aqui uma perguntinha por e-mail. Eu não estou sempre a dizer para você mandar um e-mail. Olha, temos aqui assim uma Teresa que vive em São Paulo e que me mandou um e-mailzinho. Ela diz assim, o meu nome é Teresa, vive em São Paulo e ao fim de 22 anos, separada do pai da minha filha, voltámos a estar juntos. Mas a minha sogra, que foi a causa da nossa separação, continua a fazer a minha vida num inferno. Será que ela vai conseguir separar-nos outra vez? Portanto, nós temos aqui uma senhora que diz que foi separada, que se separou por causa da sogra. E agora está com medo, a Teresa está com medo que a sogra realmente volte a intermeter-se na vida delas. Vamos então ver se desta vez o casamento vai durar e não vai haver problemas com a sogra. Vamos lá ver então o que é que as gatinhas nos dizem. Vamos lá ver. Isto às vezes é verdade. Às vezes é verdade. Nem sempre é verdade, mas algumas vezes é. Vamos lá ver então. Temos aqui realmente conflitos. Temos aqui conversas vai e vem. Novo ciclo de vida. Procura. Nossa Teresa está aqui com um problema realmente. Vamos lá ver então. Ih! Ai, minha filha, minha filha. É assim, olha, a mulher está que não se pode. Para vocês voltarem a estar juntos. Portanto, eu acho que isto é capaz de dar confusão como da outra vez. Não lamento de dizer, mas foi a cartinha que saiu. Esta cartinha aqui. Portanto, você tem que ter muita atenção. Eu vou fazer assim, eu depois vou ligar para si e vamos conversar sobre este assunto melhor. Mais calmamente, está bem? Porque você mandou-me um e-mail, mas eu vou ligar para si. Porque quando vocês mandam um e-mail, vocês mandam também sempre o número do telefone. Eu vou ligar para si, meu anjo lindo. E vamos dar aqui uma, pôr-me aqui uma calma nisto tudo, está bem? Vai um beijinho muito grande. Força, meu anjo lindo, força. Tudo se resolve com a ajuda deles, está bem? Um beijinho muito, muito grande. E agora vamos conhecer as previsões para hoje. Bora lá. Carneiro, a sua força interior vai ajudá-lo a alcançar metas importantes na sua vida. Touro, pode sentir alguma tristeza. Procure desabafar com um amigo, vamos lá. Gêmeos, encontra-se numa fase favorável a nível financeiro. Caranguejo, no trabalho, a sua autoridade será posta à prova. Leão, atenção, seja mais prudente com o seu dinheirinho. Não compre por impulso, não, senhora virgem. Procure estar mais tempo com quem lhe faz bem. E agora vamos a mais uma consultinha. Bora lá. Olá, olá, meu anjo lindo. Olá. Olá, estou a falar com quem? Com a Luísa. Luísa, muito bem, Luísa. Então, Luísa, que idade tem? 39. 39. E o seu signo? É balança. Balança, muito bem. Balança. Então, vou lhe dizer uma coisa. Sabe, portanto, é balança, não é? Deixa-me cá ver aqui. Balança, balança, balança. Onde é que estás, balança? Olha agora. Ah, balança está aqui. Sabe qual é a cor do seu signo? Não. É cor de rosa? Ah, eu gosto bastante, por acaso. E sabe qual é o anjo protetor do seu signo? Também não sei. É Anael, que dá sensibilidade e justiça. Muito bem, meu anjo lindo. Diga-me, então, o que é que é perguntar à sua amiga Maria Helena? Portanto, eu sou advogada. E, de há uns meses para cá, eu tenho andado assim, meio cansada, não sei, magia. Eu já fui ao médico, já fiz vários testes, portanto, não acusassem nada. Só que eu sinto mesmo cansada e eu não sei o que é que já quer passar comigo. Então, eu vou ver, está bem? Vamos ver o que é que se passa com a sua saúde. Você está com medo que há já alguma coisa encoberta, não é? Alguma coisa. Vamos lá ver, então. Vamos ver aqui a energia. Pronto, vê-se aqui que houve uma falta de energia. Você também está preocupada com dinheirinhos, é ou não é? Também. Também. Você tem habilidade para lidar com a situação? Tem muita habilidade. Você vai conseguir esses dinheirinhos que quer. Tem aqui arcanos maiores muito bons, muito bons. Vamos ver. Até agora está tudo bem. Ah, saiu-lhe a melhor carta do baralho. É assim, minha querida. O que eu lhe aconselho, não vejo nada de... Portanto, faça análise, siga os conselhos do médico, mas não vejo nada. O que eu vejo é uma questão energética, está bem? É uma questão energética. Aconselho é que faça reiki ou faça taças tibetanas, está bem? Saiu-lhe a carta melhor do baralho, que é Deus a protegê-la. Saiu-lhe aqui também habilidade. Saiu-lhe o mágico, saiu-lhe força. Saiu-lhe aqui a lua. Portanto, o que eu acho é que deve fazer uma terapia ou de reiki ou taças tibetanas para levantar a sua energia, está bem? Está bem. Porque doença física, não vejo aqui, mas as doenças começam por ser no astral e depois é que vêm para o corpo, está bem? Portanto, isso já é um sintoma de que você precisa realmente de fazer alguma coisa. Mas temos aqui a melhor carta do baralho, que é Deus a protegê-la. Você é uma pessoa maravilhosa. Um beijinho muito grande. Obrigado. Um beijinho muito grande. Muito bem. E agora, vamos às previsões para hoje. Vamos lá. Balança pode ter que fazer algumas mudanças na maneira como lida com as situações. Escorpião, em breve, vai concretizar um sonho muito antigo. Sagitário, saiba dar mais valor àquilo que tem. Pense nisso. Capricórnio, atenção. Evite uma possível discussão. Quando um não quer, dois não dançam. Aquário, terá proteção especial. O seu anjo da guarda está sempre a olhar por si. Peixes, encontra-se numa boa fase. Avança com as suas ideias para a frente. É que é o caminho. E agora, os signos mais favorecidos hoje são? Peixes e aquário. E os menos favorecidos? São touro e leão. Pois é. Por hoje estamos mesmo a terminar. Mas antes, quero dizer-lhe a si, que acredita em vidas passadas, que pode fazer uma consulta de regressão presencial ou à distância. No Centro Maria Helena, já sabe. Saiba mais através do número mais 351 seguido 210-929-040 ou então envie um e-mail para a amiga marielena arroba marielena.pt e pergunta assim o que é isso de vidas passadas de regressão e o que eu gostava de saber? Nós explicamos-lhe tudo. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, lembre-se que acreditar que é possível é o primeiro passo para você não desistir e ser mesmo possível. Vá em frente. Você consegue. E aí 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 E aí